Oi galera do canal, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje Eu estou aqui no Fashion Famous no Mundo do Roblox para gravar um vídeo que só posso usar looks azuis aqui no nosso vídeo Isso mesmo E bom galerinha, já começou uma partida e eu estarei aqui esperando e na hora que voltar eu volto com vocês Mas antes, dá um recadinho Agora galerinha, nós temos o grupo do canal, isso mesmo Então vai estar aqui na descrição e venha se tornar um membro aqui no grupo do canal no Roblox E também teremos roupinhas super fofas feitas por mim, isso mesmo Tanto que eu fiz essa daqui que eu estou usando, menos a brusinha de coração que é do catálogo do Roblox Mas a roupinha e o macacão são feitos tudo por mim Então vai estar na loja do grupo no canal Então bora para esperar aqui para começar a primeira partida Bom pessoal, começou aqui e o nosso tema é das profundezas Então temos que fazer um tema azul com o tema das profundezas E bom galerinha, eu vou começar escolhendo o que eu tenho mais dificuldade que é os cabelos Gostei, é com esse mesmo É, um azul escuro né, pelo menos Gostei Vou pôr um sapato azul se tiver aqui ainda Tá aqui ó Ok Opa Será que a gente pode? Pode Será que a gente pode pôr uma cauda? Pode também Ai galera, eu gostei desse look das profundezas Agora eu vou onde eu tenho mais dificuldade que é no rostinho, deixa eu ver Ai galera, eu sempre tenho dificuldade em escolher um rostinho Acho que esse aqui ficou legal Deixa eu ver se não tem mais nenhum azul É, tem um azul aqui, deixa eu ver se dá certo Acho que não deu muito certo não Vou tentar esse Ai galera, acho que esse aqui ficou fofo Tá, agora vamos procurar alguma coisa tipo azul aqui Mas eu acho que não tem É, acho que não tem nada azul por ali Então vamos lá do outro lado Agora na parte das asas Opa Ah, não posso pôr chapéu Tá Ah, não posso pôr mais nada, eu acho Ok, né, fazer esse o que? Bom, já que já vai começar mesmo Nossa Deixa eu ver se eu posso pegar uma coisa daqui Hum Hum Um é que não tem nada azul, pessoal Tem isso aqui É E pet eu também não posso pôr Porque custa robux Ô tristeza Nossa Nossa Sério, galerinha A maioria das coisas aqui custa tudo robux Ô coisa triste Hum Ai galera, eu gostei disso aqui Eu vou com isso aqui na mão mesmo Deixa eu me decidir Ah, pronto É assim mesmo Vou esperar aqui A hora que começar eu volto com vocês, galerinha Que bom, pessoal Começou aqui Nós estamos na Floresta Encantada Que bom Vamos ver quem de nós vai ganhar esse desfile Primeira pessoa a desfilar Olha, galerinha É uma sereia Ela tá lembrando a pequena sereia, né Tipo Ariel Só o top que tá diferente Porque o top da Ariel ele é roxo, né Mas tudo bem É Essa menina Ela tá mais pra ser encantada Tipo Pra fada, né Do que pra profundezas Ok Olha ela Uma fechada de amor para vocês, flores Eu sou a próxima É Eu tô bem Profundeza mesmo Porque eu tô toda de azul, né Já que é o tema do meu vídeo Então Bora pra próxima pessoa Mais uma sereia É Ela tá mais pro Ariel Que o top tá parecido, né Que a Ariel O top da Ariel é roxo, né Olha Um tritão Mas esse tritão tá meio Meio assim, né Meio repilante Meu filho Que rosto que você pôs, hein Tem mais alguém? Não Acabou a votação Vamos ver quem ganhou Bom Eu não ganhei Mas o pessoal Que ganhou A sereia A fada E o tritão Então bora pra outra partida Bem pessoal Começou aqui E o próximo tema É tons loucos Isso mesmo Ai galera Deixa eu já escolher um cabelo Que, né Como vocês sabem Eu tenho dificuldade Pra Na parte dos cabelos Bom Vai ser esse aqui Ok Já vamos pro rosto Que eu tenho dificuldade Pra rosto Tchau 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 Olha, eu vou com a voz mais fofa Porque, né É a vida Aquilo ali é roxo Não, aquilo ali é roxo Não é azul, gente Então eu tô meio... Sim Ok, vamos ver aqui Nossa, gente Será que não tem nenhuma roupinha azul meio doida assim? Ah, tem Aqui vai ser essa aqui mesmo Aqui Bom, agora eu vou procurar um item É, essa roupinha, pessoal, ela é um azul com os tomei doida Como é o tema pedido, né Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa meio doida Que seja azul De preferência, né Hum... Meu Deus Asas, claro Hum... Ah, já pôs tudo Praticamente Eu vou ficar assim mesmo Agora que começar eu volto com vocês E bom, pessoal Vai começar aqui Nós estamos em Nova York Nos Estados Unidos Isso mesmo E bom, bora ver Esses looks Que estão... Vamos ver como estão os looks desse pessoal Pelo menos eu não sou a primeira Olha essa menininha Que fofa Toda fofinha, né, galerinha Próximo Gente Olha essa menina Que chique Meu Deus Vamos ver A próxima pessoa sou eu Será que tem mais alguém Tem Uuuuh Tá mais caosinho, né, pessoal Mais alguém É Meu Deus Hoje o pessoal tá animado aqui pra desfilar Menina Que olhar é esse aí Minha filha Mais alguém Não, acabou o desfile Vamos ver agora Quem foi Os ganhadores Olha só Olha só Então vamos pra última partida Bom, pessoal Voltei aqui pra última partida E o tema agora é coração escuro Ok Bom, vamos lá então Gostei Gostei assim Bom, azul escuro, né Podia ter algo assim aí Que é azul escuro, né, pessoal Mas Mas Vamos ver Deixa eu dar uma olhada Hum Será que tá bem de pôr um vestido Vou ter que pôr água azul por baixo da roupa Boa tristeza Tá ok Calma Eu tenho uma blusa aqui Azul escuro Ok Eu tô colocando azul escuro Porque como é Dark Coração escuro Então tô colocando dark Deixa eu ir lá pro outro lado Vamos ver se eu acho alguma coisa por aqui Não posso usar efeito Tô tristeza Ok Ah, eu vou assim mesmo Bom Eu vou esperar que a hora que tiver pra desfilar Eu volto com vocês Bom, pessoal Vai começar aqui Nós estamos em Paris Isso mesmo Isso mesmo E bom Vamos ver como ficaram os looks desse pessoal Bora lá, então Gente Olha o look dessa garotinha Ela está em chamas Oh Oh my god E bom Vamos pra próxima pessoa Pra próxima modelo Tadinha, gente Ela tá triste Ô minha filha Não fica triste, não Tadinha Eu sou a próxima Eu sou a próxima É, eu tô meio assim A minha cara tá meio de Indiferente Vamos pra próxima Eita Essa aí tá bem Dark mesmo, gente Olha isso, galera Parabéns Arrasou, minha filha Tá toda dark Gente Ela tá parecendo aquela Personagem do filme Nossa, gente Agora não me vem na cabeça o nome Mas ela tá parecendo uma personagem De um filme de desenho Gente Olha essa menina Nossa, que é isso? O pessoal tá falando as coisas aqui pros outros No chat Que é isso Minha filha Gente, vocês viram? Ela pulou quase Ela caiu dentro da água Meu Deus Mais alguém? Não Bom, vamos ver quem foi os vencedores Bom, eu não ganhei Mas não tem problema E parabéns as meninas Que ganharam No desfile Eu fiquei em sexto lugar Mas tudo bem Foi super divertido Bom, pessoal Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham se divertido E até o próximo vídeo aqui no nosso canal E foi, pessoal Tchau 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 Tchau